Uma simples picada que pode levar as pessoas à morte. Estamos falando da dengue. Um pequeno mosquito pode contaminar centenas de pessoas. Por isso, ele precisa ser combatido. Como se prevenir? Saiba mais aqui com a gente. Eu recebo hoje Rodrigo Said, coordenador geral das arboviroses do Ministério da Saúde. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Saiba Mais. Importante a gente começar explicando o que é a dengue. Bem, dengue é uma doença causada por um vírus. Existem hoje na literatura quatro sorotipos desse vírus. Temos a dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E todos eles são transmitidos por um mosquito que é o Aedes aegypti, no nosso país. E é importante também a gente lembrar, ressaltar, que uma vez que a gente é picado por esse mosquito, um desses sorotipos, a gente se torna imune a ele, né? Isso. A gente fala que existe uma imunidade temporária e uma imunidade permanente. Temporária, quando a pessoa é infectada, no período de 30 a 60 dias, ela tem uma proteção para qualquer um dos quatro sorotipos. Mas a partir desse momento, ela só desenvolve a imunidade permanente para aquele vírus que ela foi infectada. Então, se for infectada pelo vírus 1, ela tem a proteção pelo resto da vida contra o vírus 1. Mas ela pode contrair a doença pelo vírus 2, pelo vírus 3 ou pelo vírus 4. Na teoria, a gente fala que ao longo da vida a pessoa pode ser infectada quatro vezes pelo vírus da dengue. E lembrando que esse mosquito, né? O Aedes, ele é também o causador de várias outras doenças graves. Justamente. No nosso país hoje, a gente tem a confirmação da transmissão de chikungunya e da febre do zika associadas à transmissão pelo Aedes aegypti. Muitos esquecem que tanto a dengue quanto essas outras doenças que aqui você citou podem matar. Justamente. Principalmente a dengue em relação a essas três. Dengue é uma doença que tem um curso clínico de aproximadamente sete dias. E durante esse período, a gente fala que é uma doença que tem diferentes fases. Você tem uma fase inicial da doença que a gente fala que é o período febril, onde a pessoa apresenta febre e outros sintomas associados. E depois do terceiro, quarto dia, tem uma etapa chamada etapa crítica da doença. Onde a pessoa pode ter fenômenos de gravidade associados. E eu, nesse momento, levar aos casos da ocorrência de óbito. Qual a origem da dengue? Como é que ela veio parar aqui no Brasil? Quais foram os primeiros casos? A história remete às grandes navegações de um transporte passivo desse mosquito. Mas, na verdade, é uma doença que existe na natureza, no ciclo entre o mosquito e alguns hospedeiros, os vertebrados, principalmente os primatas. Com o passar do tempo, as grandes cidades foram aparecendo, o processo de urbanização, e cada vez mais o ser humano foi se apropriando desses espaços. E o mosquito encontrou condições ideais para desenvolver seus criadores, que são criadores artificiais, como uma caixa d'água, um ralinho do banheiro, um pratinho de vaso de planta. Então, ele está muito bem adaptado hoje dentro desse cenário, e não precisa mais desse ciclo, que era relacionado aos pedeiros, macacos ou outros primatas naquelas regiões. Atualmente, a dengue pode ser considerada uma epidemia? Que fatores contribuem para esse risco, para que essa epidemia aumente? São vários fatores que estão associados à transmissão da doença, inclusive o aumento de casos. A gente tem as condições ambientais, as condições socioeconômicas, regime de chuva, temperatura, presença de indivíduos em grande quantidade em determinada região. Então, quanto mais gente, maior densidade populacional, maior o risco daquela localidade ter altas incidências da doença. Então, a gente costuma falar que é uma doença que está associada às densidades populacionais e essas condições favoráveis para o desenvolvimento do mosquito. Até mesmo crise de água, né? Um armazenamento inadequado da água contribui. Justamente, essas questões ambientais estão intimamente ligadas à questão da dengue, pelo fato de que, por exemplo, Estado de São Paulo e Minas Gerais, nas epidemias do ano de 2016, os principais criadores eram criadores do mosquito, eram criadores associados à água que estava em armazenamento, devido à crise hídrica que estava acontecendo nos estados naquele momento. Então, onde eu tenho água em abundância, protegida, que tem o teor de oxigênio necessário para as larvas dos mosquitos se desenvolverem, existe o risco de você ter naquele local um ciclo do mosquito acontecendo. Então, vamos à pergunta do Cláudio Martins, de Valparaíso de Goiás. Ele quer saber. Por que a Agenda 7 ignora o surto de dengue no Centro-Oeste? Olha, Cláudio, a questão é importante. A região Centro-Oeste é uma área que compreende vários estados. E, cada vez mais, a transmissão da dengue é bastante focalizada. No ano de 2019, na região Centro-Oeste, a gente entende que a região do Distrito Federal, Estado de Goiás e Mato Grosso do Sul, passaram por epidemias de dengue. Mas o Mato Grosso, não. E aí, olhando ainda no recorte menor, não significa que todo o Estado do Mato Grosso do Sul estava em epidemia. Existem municípios naquele Estado que estavam em situações de epidemia. Então, a nossa orientação, enquanto Ministério da Saúde, quando a gente fala de surto, de epidemia, é cada vez mais olhar focalizado para não tentar generalizar essas situações que têm uma grande densidade populacional e, dessa maneira, fazer intervenções mais significativas nas regiões onde essa transmissão está mais concentrada. São, basicamente, quantos casos notificados por ano? É uma pergunta difícil, pelo fato de que essa transmissão não é uniforme. Então, você tem anos com grande quantidade de casos e anos que a gente tem poucos casos. 2018, por exemplo, foi um ano de baixa transmissão. Então, a gente teve aproximadamente 290 mil casos prováveis de dengue até o mês de junho. No ano de 2019, a gente já tem mais de um milhão de casos prováveis. Então, a quantidade de casos está muito associada, que é uma doença sazonal, ela é cíclica, você tem momentos de alta transmissão e momentos de queda. Isso vai fazendo com o tempo que você tem essas flutuações. E você falou aqui um pouco das regiões, existe uma região, bem como estados, que tem mais ocorrência? Olha, as regiões com maior ocorrência no nosso país estão associadas à densidade populacional. Regime de chuvas, temperaturas mais significativas, que interferem diretamente no ciclo do vetor. Em 2019, a região central do Brasil, que é uma área com alta densidade populacional, pega um pedaço dos estados de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, o oeste do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, é a área que se concentrou o maior número de casos em 2019. Mas, por se tratar de uma doença cíclica, e uma vez infectado pelo vírus que está circulando, nesse caso, é o vírus 2, o próximo ano, as regiões que não tiveram essa transmissão é considerada como área de risco. Então, nossa atenção total, por exemplo, para a região Nordeste, que este ano teve poucos casos, mas que corre o risco do próximo ano, dentro desse cenário, de ter uma transmissão mais significativa. Fazendo um recorte, em comparação ao ano passado, o número de mortes aumentou? Aumentou. O número de óbitos também está associado diretamente ao número de casos. Quanto maior o número de casos, maior pressão no serviço de assistência, maior dificuldade para reconhecimento, né? E aumenta também os sinais associados à gravidade. Então, houve um aumento importante do número de óbitos também, pelo caso você tem esse aumento de casos. Agora sim, a gente sabe que todo mundo está em risco, né? Não existe idade para a dengue atacar. Porém, existem casos mais específicos, né? Tipo doenças crônicas e a questão da idade também pode influenciar na questão da gravidade da doença? Justamente. O risco de contrair a doença é universal. Se a gente reside em alguma área onde eu tenho a presença do vetor, eu tenho o vírus circulando, o risco é universal para todas as pessoas. Mas o risco de desenvolver a forma grave da doença tem outros fatores associados. Tem fatores que são individuais, a própria resposta imunológica da pessoa pode contribuir para agravamento do quadro clínico. Tem fatores que a gente fala que são as doenças de base, como uma hipertensão, uma diabetes, um quadro de insuficiência renal, insuficiência respiratória, associado a uma infecção por dengue, possivelmente a uma forma grave de difícil manejo. Então, são vários fatores que estão associados a essa situação. O interessante é que o mosquito que pica e transmite a dengue é a fêmea, né? Então, assim, vamos fazer aqui uma explicação de como que funciona esse ciclo da dengue, né? Bem, você vê nessa ilustração, essa figura com a fêmea ali, né, pronta para fazer a picada no ser humano. A partir desse momento que ela faz a picada, ela pode transmitir o vírus. Por que que é a fêmea? A fêmea, normalmente os mosquitos se alimentam de seiva vegetal. Mas a fêmea, ela precisa do sangue para ajudar na maturação dos ovos que ela vai colocar. Então, a partir desse momento que a fêmea, ela fez a picada, ela vai maturar esses ovos e vai colocar eles em locais, normalmente secos, próximos da água, né, disponível, sombreados, protegidos. Por isso que o pratinho de planta é um local favorável, uma caixa d'água sem tampa, né? Que é um local escuro, sombreado, de alta temperatura. E, normalmente, ela coloca na borda do reservatório. Não fica no fundo, nem no meio. No fundo, os ovos ficam na borda, pregados na parede desse criadouro. Depois, eles se eclodem, né, os ovos se eclodem, vai para uma fase larvária, né, que ela se desenvolve dentro da água, num período que depende muito das condições desse ambiente, da temperatura desse ambiente. Depois, ela forma uma fase de pulpa, que é tipo um casulo, como se fosse semelhante ao casulo da borboleta. E eclode, formando um indivíduo adulto. Qual que é o nosso problema em relação a esse ciclo e as questões ambientais? De acordo com as condições ambientais, chuva, temperatura, esse ciclo aí que está demonstrado nessa figura, ele pode ocorrer de 7 a 10 dias. Então, é um período muito rápido. E são vários ovos que a fêmea coloca numa única ovoposição, num único momento, né? Então, por isso que você tem uma alta densidade do vetor, no período que você tem alta temperatura e água em grande quantidade. E o mosquito, ele não dura muito, né? O período de vida dele é curto. O período de vida curto é entre 30 a 45 dias, né? Mas uma fêmea, ela pode fazer aí de 3 a 4 repassos. Aí, a gente está pensando mais ou menos de 300 ovos para cada fêmea em um repasso. Sendo 3, uma vai gerar mais ou menos 1.200, 1.500 novos mosquitos nessa localidade. E o horário preferido, geralmente, amanhã, final de tarde? Normalmente, é o local onde a temperatura está um pouco mais baixa. No início da manhã e no final da tarde, né? São os horários de risco de maior atividade do mosquito. Rodrigo, já já a gente continua a nossa conversa. E você fique atento a este assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Saiba Mais. O tema de hoje é dengue. Quem está conosco no programa é o Rodrigo Said, coordenador geral das arboviroses do Ministério da Saúde. Rodrigo, a principal forma da gente saber se está com dengue é ficar justamente atento aos sintomas. Então, nós vamos aqui listar quais são essas características clínicas, né? Teve mais de uma delas, já corre logo para o hospital, né? Justamente. Primeiro, é importante destacar que o diagnóstico, ele precisa ser feito para uma equipe de saúde. Os casos de dengue vão estar associados à febre. E qualquer aparecimento de dois ou mais, qualquer um desses sinais estão aí nessa ilustração. Então, a dor muscular, né? As manchas vermelhas, náuseas, vômitos, a dor de cabeça também é bem importante, nos casos de dengue, cansados e falta de apetite. Esses sintomas, eles estão mais associados ao que a gente fala de dengue clássica e são os três primeiros dias de evolução da doença. Então, sempre começa com febre, é uma febre alta, normalmente de 38,5 para cima, associado a essas manifestações. Depois do terceiro, quarto dia, essa febre normalmente ela diminui e pode cursar com melhora desses sinais clínicos. Algumas pessoas, no momento da diminuição da febre, da queda da febre, podem apresentar outros sinais e sintomas, que seria uma dor abdominal intensa e contínua, sensação de desmaio, tontura, bastante sono. Se aparecer esses sintomas, precisa novamente procurar a unidade de saúde, porque esses sinais estão associados à forma grave da doença. Por quanto tempo eles vão embora? Bem, normalmente é uma doença que cursa em torno de sete dias. As formas leves da doença, a apresentação clássica da doença, ela demora entre três a quatro dias, assim, para a febre diminuir. Se o sintoma da manifestação grave, a dor abdominal não aparecer, no sétimo dia, normalmente, a pessoa está ok. Mas a apresentação grave pode aparecer até por volta de dez, quinze dias, a pessoa ficaria ainda em observação e tratamento. A Denise Reis, de Brasília, Distrito Federal, tem uma dúvida. Vamos conferir. Qual a diferença nos sintomas entre dengue, chikungunya, zika e H1N1? Pergunta bastante interessante da Denise. Que confunde, né? Às vezes a pessoa acha que está com uma coisa e está com outra. E principalmente durante o período do ano, né? Mas o que é importante destacar, todas elas vão cursar com febre, em diferentes escalas, né? No caso da gripe, o H1N1, você vai ter a febre associada às manifestações respiratórias. Que é a dor de garganta, é tosse, né? Que você não vê normalmente nos quadros de dengue, zika e chikungunya. Agora, a febre associada à dor de cabeça, a dor nas articulações, a dor no corpo, vômitos e náusea, e as manchas vermelhas, estariam mais associadas à dengue, zika e chikungunya. E como que a gente faz a diferenciação? A dengue, a dor muscular, parece que passou um trator em cima da gente, está mais associado. No caso do chikungunya, é uma dor justamente nas articulações. A pessoa tem dificuldade de fazer movimentos simples, escovar o cabelo, escovar os dentes, fazer esse movimento com a mão. Então, é um ponto que a pessoa vai identificar. E no caso de zika, normalmente a febre é mais baixa e a gente tem as manchas vermelhas que aparecem de maneira mais precoce no corpo. Ainda em Brasília, o William Daniel quis participar. Olha só. Os sintomas da dengue são mais graves em doentes renais crônicos? Olha, na verdade não são sintomas. É a evolução da doença em pacientes renais crônicos. Porque impõem uma dificuldade, inclusive, no tratamento desse paciente. Tratamento para dengue é hidratação. Mas no paciente renal crônico, essa hidratação tem que ser feita com muito cuidado. Para que a gente não tenha um outro fenômeno, que é hiper hidratar esse paciente, pela dificuldade dele nesse processo devido à falência renal. Então, a evolução da doença, ela pode apresentar de maneira mais complicada. Mas os sintomas que vão aparecer são os sintomas compatíveis a qualquer outra dente. Existe a possibilidade de ser assintomática, né? A dengue, sem sintoma algum. E por mais que pareça estranho, é a maioria dos casos. Dengue é uma doença que a gente fala que tem um amplo espectro clínico. Então, tem apresentação sem sintomas, apresentações com poucos sintomas, apresentações clássicas e formas graves. A gente consegue identificar no serviço de saúde quem manifestou, apresentou o sintoma ou quem apresentou a forma grave. Quem tem pouco sintoma ou não teve sintoma, a gente não reconhece, né? E é a grande maioria dos casos no momento que a gente está tendo essa grande identificação de pacientes com a sintomatologia da doença. Agora a gente não pode esquecer das grávidas e dos recém-nascidos, né? Justamente, né? O que a gente fala dessas arboviroses, né? Que são essas doenças dengue, zika e chikungunya, principalmente estão nos espaços urbanos, elas criam complicações para a gestante e para os recém-nascidos. Então, já está bem descrito na literatura a associação das manifestações neurológicas, como a microcefalia, no caso do zika. Mas a gente também tem comprometimento relacionado a dengue ao vírus chikungunya, né? Então, toda gestante tem que ser acompanhada de perto, né? Durante a infecção por qualquer um desses três vírus. E no caso dos recém-nascidos dessas gestantes, também fazer um acompanhamento intenso com as equipes de saúde. É perigoso ter dengue pela segunda vez? É. Normalmente, os casos graves, eles estão associados a uma segunda infecção da doença. Na literatura, tem uma teoria que fala que a própria reação de defesa do organismo, ela pode gerar complicações da doença. Então, se eu tenho uma infecção pelo vírus 2, a gente tem a célula de defesa contra o vírus 2. Se a pessoa é infectada pelo 1, pelo 3 ou pelo 4, essas células de defesa vão atuar no organismo e podem gerar uma resposta exagerada, criando, inclusive, complicações. Então, normalmente, uma segunda infecção, ela é mais grave. Ao apresentar os sintomas, como você mesma disse aqui, é importante procurar um serviço de saúde. Só eles têm o papel para diagnosticar. E sobre isso, o Alexandre Bittencourt nos enviou a seguinte pergunta. Quais são os exames necessários para a confirmação da doença? É importante porque existe um protocolo definido pelo Ministério da Saúde. E a questão que o Alexandre traz para a gente, é importante destacar que existe uma confirmação de critério clínico, a apresentação daqueles sinais e sintomas da febre associada à dor muscular e à dor de cabeça. E você tem a confirmação laboratorial. Mas na condução do paciente, existe a orientação de realização de um hemograma, que é o exame de sangue. Nesse hemograma também, existem eventos que estão associados à infecção pela dengue. Normalmente, ela pode estar associada com uma queda de plaquetas, com o aumento do hematócrito. Então, assim, são elementos que podem apoiar a equipe de saúde para se pensar em dengue e fazer o diagnóstico correto. Paralelo a isso, independente do teste confirmatório, se é dengue ou não, a pessoa precisa ser tratada enquanto suspeita de dengue. Fazer o repouso, tomar a medicação adequada, fazer a hidratação conforme recomendado no protocolo do Ministério da Saúde. Com conhecimento e atitude simples, é possível combater o mosquito de forma eficaz. Mas, para isso, é preciso a colaboração de todos. A gente tem de se sentir parte dessa luta. Não espere o mosquito bater na porta da sua vida e levar pessoas queridas. Ninguém da família pensava que a Degue iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos. A vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. O Ministério da Saúde. Governo Federal. Façamos nossa parte, né? Para que histórias assim não se repitam. Vamos lá. Como nós, população, podemos ajudar no combate? Quais são as formas de prevenção? A principal forma de prevenção da doença é eliminar os focos do mosquito. Essa é a parte que a gente fala de elo vulnerável dessa cadeia de transmissão. Então, o nosso papel no dia a dia é checar semanalmente no meu domicílio se eu não tenho criadouros locais que estão acumulando água que possam servir aí para esse ciclo do vetor que a gente apresentou. Então, é importante checar se minha caixa d'água está tampada, se minha calha está limpa, os pratinhos de vaso de planta, os ralos, bandeja de ar-condicionado, de geladeira. Então, são pequenas ações, mas que podem gerar grandes resultados. A ação de combate à dengue é uma ação que precisa estar casada com as atividades do poder público, com o componente de mobilização e participação de todos nós da população. No próprio site do Ministério tem uma lista completa de várias formas de prevenção e locais a serem protegidos. Agora, uma coisa que é legal a gente falar é que muitos associam a questão da prevenção só a casa, mas apartamento também tem dengue. É, existem, tem um risco também, né? A gente está falando dos pratinhos de vaso de planta, dos ralos. A gente tem área comum desses apartamentos, que podem ser a portaria, a garagem, uma área de pilotis, salão de festa. Nessas situações todas, qualquer tipo de reservatório, né? De material que possa acumular água vai servir aí para completar o ciclo do mosquito. Existe vacina contra a dengue? Existe uma vacina hoje que foi autorizada, mas é uma vacina que ainda não foi recomendada em uso de saúde pública. Devido ainda a sensibilidade, especificidade, os resultados ainda não são tão satisfatórios para serem incorporados ao Programa Nacional de Imunização. Essa vacina, ela possui uma sensibilidade em torno de 60% a 70%, mas ela não tem uma boa resposta para todos os quatro sorotipos da doença. Diante desse cenário, existe a recomendação do Comitê Técnico Nacional de não incorporação no programa. Agora, é importante destacar que existem vários outros grupos em estudo. Tem um grupo do Butantan que está desenvolvendo uma vacina com tecnologia nacional e a gente acredita que aí por volta de 2021, 2022, a gente tenha alguma resposta mais efetiva. Mas, independente da vacina, a gente tem outras doenças que são transmitidas pelo mosquito, então a ação de combate, ela é permanente. Rodrigo, muito obrigada pela participação, espero que volte sempre. Obrigado, agradeço. E todas as informações estão disponíveis no site do Ministério, www.saude.gov.br. Tem o link de saúde AZ e aí tem todas as doenças com as informações, com as dicas, informações de prevenção e outras orientações. Fora o Disque Saúde também, né? Justamente. Também é um canal de acesso, é o serviço do 136, que pode, é um canal de contato com a população para todas essas informações. Muito obrigada. Obrigado. Vale a pena reforçar, o perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto